Nesta ronda policial, três pessoas morreram em acidente na Brigadeiro Faria Lima neste sábado. Três pessoas morreram em um grave acidente na rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP-326, entre Colômbia e Barretos, por volta às sete horas da manhã deste sábado. Segundo foi apurado, o veículo Ford Fiesta Preto, placas de planura, seguia no sentido Barretos-Colômbia, quando no quilômetro 450, próximo da subestação de energia, por motivos ainda serem esclarecidos, cruzou a pista e colidiu na lateral de um Chevrolet Classic, também com placas de planura, que seguia no sentido contrário. Com a colisão, o motorista Iago Machado Barbosa, de 29 anos, e o passageiro Germínio Bispo Pereira Neto, 21 anos, do Fiesta, faleceram, além de uma mulher que estava com passageira do veículo Corsa, Maria Aparecida Xavier, de 78 anos. O condutor do Chevrolet Classic, de 35 anos, uma criança de 12 e um bebê de 8 meses e 9 dias que estava no bebê conforto, foram socorridos pelo SAMU e corpo de bombeiros. A pista não foi interditada. Os veículos foram removidos por uma equipe do DR. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. O fato foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária e apresentado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Colaborou conosco o portal NC. Em depoimento, Nadig, Serial Killer, diz que pretendia matar mais oito pessoas. O pintor de paredes Aelson de Almeida Ribeiro, de 42 anos, o Balô, foi ouvido novamente pelo delegado João Fernando Batista, na Delegacia de Investigações Gerais, em São Carlos, na tarde desta quarta-feira, para falar sobre os três assassinatos que cometeu e confessou no dia 9 de abril ao ser preso pelos investigadores no bairro Cidade Araci 2. Batista diz que a cada oitiva, Balô revelou um perfil e uma parte de sua história. Desta feita, diz que pretende escrever algo sobre sua vida em São Carlos. Diz também que gostava muito de ler a Bíblia e que chegou a frequentar igrejas nas regiões do Cidade Araci, também ali na região central, a Vila Prado, e em regiões diferentes na Cidade Sorriso. Rita. Balô revelou que teve três relacionamentos com mulheres e um deles foi em 2001, quando viveu emaseado com uma de suas vítimas, a aposentada Rita de Oliveira da Silva, 45 anos, a qual teve uma filha, porém, quando a menina tinha um ano, a criança morreu. Posteriormente, abandonou Rita e somente no final de 2021 voltou-o a se relacionar como amigo com Rita, que estaria viciada em drogas e também teria promovido furtos contra ele e que teria se revoltado e a matou no final do mês de fevereiro deste ano e enterrou seu corpo no quintal de sua casa. Quanto a Luiz Fernando, ouvido sobre a morte do Luiz Fernando Pereira, de 24 anos, o Luiz Fernando Pereira Luna, o tato, Balô, afirmou que foi o terceiro assassinato. Ele teria agredido o desafeto com um inchadão na noite do dia 2 de março e teria enterrado seu corpo no quintal de casa. Quanto a Ariane, na tarde, no dia 11 de abril, Balô levou os policiais da Diga em sua casa, na rua Antônio Zaccarelli, 27 Araci 2. onde apontou, ao lado de uma bananeira, onde teria enterrado o corpo de Ariane e Maia Valéria, 26 anos. Os bombeiros escavaram e localizaram o cadáver da mulher, que foi reconhecido por familiares que a procuravam. Ele disse que matou Ariane no dia 12 de fevereiro por estrangulamento e, após, enterrou-o em uma cova aberta de aproximadamente sete metros e, em um tempo recorde, menos de uma hora, como os demais assassinatos. Ele disse que todos foram cometidos entre 19 e 20 horas. Outras mortes. Outro detalhe sobre seus crimes é que ele não quis comentar quem seria, mas afirma que um rapaz que estaria vivo e, antes das três vítimas fatais, ele tentou matá-lo, porém conseguiu escapar de sua casa. Balô garantiu que as pessoas que morreram tinham envolvimento com drogas e promoviam furtos no bairro e passaram a furtá-lo, o que causou ainda mais revolta. A partir de então, passou a montar, em sua cabeça, uma estratégia para pegar um por um e, após matá-los, disse que ainda teria outras oito pessoas que também morreriam, mas acabou sendo impedido após a Delegacia de Investigações Gerais, prendê-lo na tarde do dia 7 de abril, quando caminhava pela avenida Rejit Arap, na cidade de Araci. Tinha uma questão de ódio. Sobrenomes, teria dito ao delegado que não falaria quem seria e que espera ficar preso por um bom tempo para acalmar o ódio que estaria em sua mente. Vontade de matar? Balô não quis comentar sobre esse fato. Se seria um serial kid, assassinato em séries, mas diz que, embora seja muito bem comunicativo, fala o português plenamente e sempre pensa antes de responder, concluiu o delegado que fez a oitiva neste meio de semana passada. O delegado disse ainda que, embora apresente um álibi para seus crimes, drogas e furtos, não teria motivo para matar. Ele simplesmente tinha vontade de matar, concluiu o delegado. Afirmou que a Casa do Pintor, de Paredes, que hoje é chamada de Casa do Terror, fica localizada na rua Antônio Zaccarelli, 27, cidade de Araci 2, já foi vistoriada por três vezes, concluiu o delegado do caso. Preventiva, claro. No início da noite, Balô foi formalmente indiciado pelos crimes de Tlipo, homicídio, doloso, qualificado e ocultação de cadáver e, posteriormente, foi encaminhado ao Instituto Médio Legal, onde passou por exame de corpo de delito e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda as providências da justiça criminal. Colaborou conosco São Carlos agora. Explosão no Departamento de Química da UFSCar. Em São Carlos, fere duas pessoas. Um acidente do Laboratório de Química da UFSCar deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira. A direção da universidade, em nota, comunicou que a UFSCar esclarece que, na manhã desta sexta-feira, foi registrada uma explosão de pequena proporção no Laboratório de Síntese Orgânica do Departamento de Química do Campos São Carlos. O incidente foi causado pela explosão do balão de vidro usado para a purificação de solvente, que seria usada em um outro experimento. A explosão atingiu duas pessoas que estavam no laboratório e realizavam o procedimento, um pesquisador doutor e um estudante de pós-graduação, com queimaduras de primeiro e segundo grau. A equipe do Departamento de Atenção à Saúde foi imediatamente acionada e realizou os primeiros socorros. A equipe ainda do SAMU também foi acionada e ambos foram encaminhados para o atendimento médico especializado na Santa Casa de São Carlos. Os dois estão estáveis e seguem internados em observação para o devido acompanhamento médico. Os motivos da explosão ainda são desconhecidos, mas já estão sendo apurados pelas áreas responsáveis da Universidade a partir do registro do Boletim Interno de Segurança. A partir de vistoria no local e feita pelas equipes da Prefeitura Universitária e pelo engenheiro de segurança da Universidade, não foram identificados danos às instalações elétricas, civis e nem ao equipamento do laboratório. Colaborou conosco e a gente agradece mais uma vez o São Carlos agora. Esses foram os informes da RON, da Policial.